Gostaria de me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Nós estamos aqui para fazer um esclarecimento bem amplo para todo o Estado de Minas Gerais, que a nossa penetração, a nossa entrada no Estado de Minas Gerais, se deve unicamente ao nosso deputado Elton Prato. É uma pessoa comprometida, ele simplesmente criou a primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer e por esse testemunho e esse testamento em cartório, que toda a vida dele é voltada para o câncer, fez com que nós acreditássemos e pudéssemos ir junto com ele para Minas Gerais. Em outubro, nós devemos iniciar, inaugurar o primeiro projeto nosso em patrocínio, um projeto que foi 100% financiado unicamente pelas emendas, pelo dinheiro de deputado federal, da sua vontade de que houvesse uma parceria com o Hospital do Amor para essa finalidade. E depois, em seguida, nós já vamos inaugurar também a segunda unidade, o Unaí, também unicamente, 100% financiado, toda a forma de nós chegarmos até esses locais e abranger uma região de uma população, cada unidade vai abranger população de mais ou menos 700, 750 mil pessoas e as unidades. Então, o projeto mãe, o projeto principal do Hospital do Amor, que é a prevenção, se deve 100% unicamente a um deputado chamado Elton Prado. Que todo mineiro tenha muito orgulho de saber que o Hospital do Amor só foi para aí unicamente com a confiança e de mãos dadas com esse grande amigo, com esse grande homem, de coração ao câncer. A vocação dele, o ideal dele é a mesma do Hospital do Amor. Queria deixar esse esclarecimento para todo mineiro ter realmente orgulho de saber que alguém pensa no câncer como ele pensa. E nós estamos juntos aí.